Eu tenho aqui comigo hoje uma especialista, a doutora em ginecologia pela USP, coordenadora do Programa Saúde do Adolescente do Estado de São Paulo, desde 1986, e também chefe do Ambulatório de Ginecologia da Adolescência da Faculdade de Medicina da USP, minha querida amiga, doutora Albertina. Nossa, que legal. Oito anos sem a gente se ver, gente. Oito anos, mas a gente falou por Skype, né? Por Skype, eu nunca deixei de entrevistá-la, longe daqui, mas vamos lá. Quando eu falo de criança e que eu falo que é a boa notícia da microcefalia, a gente fala de criança grávida, né? Porque você conhece desse assunto, Albertina, como ninguém. Você é a grande estudiosa disso. E a gente se assusta com os dados, né? Sabe, Olga, acho que a coisa mais forte da minha vida foi ter feito o parto de uma menina de 10 anos. 10 anos? De 11, de 12, fiz vários. Mas de 10 anos foi muito forte. E veja, quando alguém me pergunta, você faz parto de mulher de 51 anos? Ou de 15, que é o avesso? Eu prefiro fazer, sim, o parto de uma mulher com mais de 40, de 50 anos. Porque ela decidiu. Com menos de 15, não há uma decisão. O que acontece com essa de 15, de 10, de 16 que engravida? Então, a grande preocupação é, será que elas desejaram? Se você perguntar para essa adolescente, ela fala, ah, eu quis mesmo. Eu estava apaixonada e eu quis. Porque adolescente é contra, né? Então, ela fala, eu nunca, nesses 40 e tantos anos que eu trabalho com adolescente, eu nunca perguntei, você quer ficar grávida? Eu só pergunto, com quantos anos você quer que a sua filha, o seu filho fique grávida? Ela diz, rapidamente, 35? 30. E eu digo, e por quê? Porque assim ela pode ter a vida dela normal. Certo. Então, existe uma pesquisa, e aí parabéns para a Fiocruz, né? Que eu tenho muitos amigos lá, pela questão da Zika. Existe uma pesquisa mostrando, da UNFA com a ONU, mostrando que as mulheres que engravidam na adolescência, isso, até 20 anos, são desiguais. Há o caminho da desigualdade. Então, um país tem uma taxa de desenvolvimento quando tem menos taxa de gravidez na adolescência. É um grande indicador. Então, nós temos 553 mil adolescentes que com menos de 19 anos, menos de 20, dão à luz. Então, são 1 milhão e 100 de pessoas, 550 ela, 5,4 bebê, 1 milhão por ano no Brasil. Então, nós temos uma cidade de 10 milhões em 10 anos. Como é que um país começa com 1 milhão de pessoas desiguais? Todos os anos desiguais. Porque, naturalmente, essa menina, por ser novinha, ela não está trabalhando, às vezes deixou de estudar. A vida dela muda completamente. E o que essas mães, você tem contato com as mães dessas meninas de 12, 13 anos, grátis? Tenho, tenho. O Brasil tem 28 mil meninas com menos de até 14 anos que dão à luz. Isso dá uma menina a cada 19 minutos. Eu estou dizendo que hoje, durante o teu programa, vão nascer no Brasil 3 meninas que deram à luz com menos... Só durante o programa? Só durante uma hora, né? Que é durante o programa. Então, veja. Quem que dá... E o que acontece com essa menina? Ela volta a engravidar. É a primeira coisa. Ela fica fora da escola. Ela volta a engravidar. Ela começa tarde o pré-natal. Porque ela fala, não é verdade. Ou então, nem conhece o seu corpo. Então, as situações físicas também são um problema. E psicologicamente e social, a gente nem discute. Nem precisa discute. E aí, existe uma ilusão. Toda mulher com mais de 40 anos fala, ai, eu vou ter um nenê com um sino de Down. Só que o doutor Vitor Banduki, que é do Hospital das Clínicas, ele provou que com menos de 15, você tem mais chance de ter crianças com síndrome de Down do que com mulheres com mais de 40. Outra coisa, uma criança prematura, porque são dois desenvolvimentos. Ela tem hipertensões. Quer dizer, o Brasil teve mulheres, 228 meninas no Brasil, morreram por uma questão de mortalidade materna. Morreram pelo pacto. E meninas, 22 no Brasil, o ano passado, morreram, o ano retrasado. Porque vai sempre dois anos antes a estatística. Olha, 22 morreram porque deram à luz. Quer dizer, então, 28 mil deram à luz. E 22 morreram. Triste esse dado. Olha que pergunta que está chegando do Daniel. O Daniel Ulisses está perguntando o seguinte. O Dio pode ser colocado em uma mulher de 14, 15 anos? Ele tem um tempo máximo para ser deixado? E é normal a mulher ter libido aumentada uns 15 dias após a menstruação? Duas perguntas do Daniel. Daniel, que... Pode se colocar Dio, então? Primeiro, pode colocar. E aqui, uma referência à doutora Isabel Surpreso, que na prevenção da gravidez da adolescência, nós colocamos no Hospital das Clínicas, claro que com autorização dos responsáveis, ela engravidou com 13, 14. O corpo dela já tem toda uma preparação, porque ela engravidou, e a gente pode colocar o Dio. São os anticoncepcionais de larga duração, que estão disponíveis no Brasil, estão, e que muitas vezes perdem a validade, porque não são colocados. Então, uma menina com 14 anos, depois que deu à luz, pode se colocar o Dio. Antes disso, não. Também pode, com autorização. Para não engravidar. Para não engravidar. Para não engravidar. Agora, o grande problema é que a gente tem problemas de infecções. Então, se ela tiver muitos parceiros, mas mesmo hoje, as infecções estão sendo tratadas. Então, quem engravidou com 14 anos, tem metade dessas meninas, voltam a engravidar em dois anos. Essas meninas têm muita infecção? Sim, porque elas... Elas têm muitos parceiros? Não, inicialmente não tem. Elas ficam grávidas com um ou dois, o primeiro parceiro. Mas depois, elas ficam tão com baixa autoestima, que aí o primeiro namorado que fala, ai, que nenenzinho bonitinho, elas acham tão incrível, e engravidam de novo desse parceiro ou de outro parceiro. A Nayara está falando aqui que ela tem 22 anos, é casada, há três anos, o marido tem 37, até hoje não conseguiram ter filhos. Mas apesar de ter... Eu acho que ele já tem outros filhos. Ela pergunta... Foge um pouco daqui, mas a gente vai responder. Tem tratamento, né? Então, com 22 anos, a gente só considera que uma mulher tem problemas depois de dois anos tentando. Quer dizer, quando ela tem mais de 35, claro, não dá para dois anos. Mas a infertilidade ou a dificuldade de engravidar só depois de dois anos. Mas veja bem, existem sim possibilidades de investigação, desde a ovulação dela, até o parceiro que teve vários filhos, pode estar de quatro anos para cá, está com algum problema. Se ela quiser, eu estou aberta, eu vou dar um telefone, marca que a gente consegue gratuitamente fazer a investigação. É possível engravidar depois de uma laqueadura? É possível. A laqueadura tem 1% de falha, às vezes, meio, até meio, é possível. Mas você pode engravidar hoje com fertilização, você pode tirar o óvulo e fazer... Claro que é um procedimento que é difícil, mas está acessível. Então, é possível ela ter uma fertilização e colocar o óvulo depois, que é mais fácil reverter a laqueadura, que eu já fiz muitas situações dessas no passado, tem 30% de chance de falha. Então, não é tão fácil reverter. E a Unicamp tem uma pesquisa maravilhosa que mostra que metade das mulheres que fazem laqueadura se arrependem. Eu não me arrependi. Que bom, né? Quer dizer, porque você... Demorei um monte pra fazer. Foi difícil, menina. Juntar o dinheiro pra pagar. Aí o médico olhava pra minha cara e falava assim, não, mas você é muito jovem, você tem 30 anos, você pode se separar, querer outro filho? Não, que eu vou querer. Porque um filho teu pode morrer e você querer outro. Eu tenho dois, né? Nenhum soubesse outro. Eu não quero mais filhos. Foi um problema. Aliás, estão me perguntando aqui, tenho 33 anos, a cobrança é muito grande pra eu engravidar. É perigoso engravidar depois dos 35? Olha, primeiro, a mulher com mais de 35 anos, ela tem consciência, ela sabe, ela começa o pré-natal. Eu digo, prefiro fazer o parto de uma mulher de 35 a 40. Agora, e diminui, veja, é possível, é sim, a ovulação diminui. Então, é importante que ela faça dosagens hormonais pra ver como estão seus hormônios, senão, ela vai ter mais dificuldade, sim. A partir de que idade é bom para a mulher ter filho? Olha... Qual é a idade boa? A idade boa é onde ela é economicamente independente. Porque se não, se ela não for independente economicamente, ela realmente fica submissa. Agora, eu digo, menos de 20 não é uma idade boa, porque ela está muito submissa. Eu diria sempre que depois dos 25. Aqui nós temos uma garota de 16 anos que diz que já engravidou uma vez, perdeu o bebê no quarto ano de gravidez. Quarto mês. Quarto mês de gravidez. E ela pergunta o seguinte, é possível engravidar novamente, em seguida? Devo esperar quanto tempo? Olha, o ideal é esperar mais de seis meses. Quer dizer, sempre quando há um aborto, a gente diz três meses. Mas como ela é adolescente e perdeu com quatro meses, era importante ela fazer pesquisas, até de doenças infecciosas, ver como é que está o seu organismo, ver qual foi a causa. Então, era importante ver como ela está. As meninas que abortam, elas, diferente das que engravidam, principalmente adolescentes, seis meses depois voltam a engravidar. Então, tem uma pergunta aqui que diz o seguinte, quais são os riscos de se engravidar na adolescência, abaixo dos 19 anos? Olha, de 15 a 19, são menores, são mais riscos psicológicos e sociais, porque abandonam os estudos, porque psicologicamente não estão preparadas mesmo, que digo, são abandonadas pelo parceiro, 60% abandonadas ainda durante a gravidez e 20% depois que engravidam. Então, aquele mágico príncipe, ele assome. Elas falam, não é, assume, assome. Assome, Escafé Deus. Quero muito ser mãe, tenho 40 anos, tenho chances, Francisca. Tem chance, Francisca. Olha, vou te dizer, neste momento eu estou com quatro pacientes minhas, felicidade, inclusive uma filha de médico com 43 anos. Ela até fez, tentou fertilização, aí depois ela foi desistir. Quando ela desistiu, engravidou. Então, veja, 40 anos, se você estiver menstruando normalmente, faça os exames, veja seu ciclo, veja o período de ovulação e preste atenção. boa saúde, alimentação adequada, é possível sim. Vamos lá, tem muita gente pedindo seu telefone, diga lá o telefone, Albertina. Olha, eu não falo da, eu não falo, eu tenho... Fala da assessoria, então. Então, fala da assessoria, daqui, a rede social. Depois, antes da gente se despedir. Eu falo. É o seguinte, minha filha tem 13 anos, está grávida, é usuária de crack. triste, né? Como é que ela chama? Aliás, não é, não, não colocou o nome, não é a primeira pergunta que chega aqui com esse... Linda, presta atenção. Eu acho que uma das coisas que mais me machuca, quando eu vou para o programa do adolescente, eu vou para a Secretaria da Justiça, algumas meninas que estão grávidas, agarrar na minha roupa e dizer, doutora, me ajuda, eu vou ter esse nenê. A senhora depois coloca um tio em mim e a gente está fazendo esse trabalho. Atenção, todo mundo que estiver me ouvindo e que esteja com essa situação, por favor, ligue para o meu, para o programa do adolescente, 3017-2017, gratuitamente, a gente encaminha. 3017-2017. 2017. É o programa do adolescente. O que que a gente... E agora, logo, logo, nós vamos ter, quero ver aqui em agosto, o Disque Proteção, que é da Secretaria de Justiça. Mas, enquanto esse não está, 3017-2017. E a gente encaminha para um lugar, perto da sua região, uma faculdade. Nós temos 99 pessoas, o número não é fictício, acho que 101 morreram, dois desses assessores, que podem estar encaminhando. Por favor, a criança pode nascer dependente e as complicações de hipertensão e risco de morte, também, dessa menina. Tenho 20 anos, já tive dois abortos espontâneos. Eu gostaria muito de saber se ocorre o risco de perder na próxima gestação. Dois abortos, chama-se abortamento já habitual. Ela tem que fazer uma estatística, tem que fazer um mapeamento do que está acontecendo. Veja, hoje, várias faculdades cuidam dessa situação. Eu não sei a sua região, mas aqui mesmo, em São Paulo, tem tantas faculdades, então, seria importante que ela fosse ao serviço de obstetrícia para ver a causa. Para ver a causa. Pode ser genética, pode ser do útero, que não está tão bem, mas pode ser também do parceiro. Ninguém pergunta que o parceiro... Nunca o problema é do homem, né? É sempre o problema com a mulher. Quando a mulher não engravida, não é doutora Albertina, tem que pesquisar a mulher, vira no avesso. Não, o homem também, né? A primeira coisa que eu falo para os meus alunos e digo para as minhas equipes é comece investigando o homem. 35% dos homens são responsáveis pelo risco de não engravidar. E outra coisa, ele pode ter uma infecção. A clamídia é uma infecção que ninguém diz e que pode ser uma das doenças sexualmente irresponsáveis por abortamento. Atenção, ouça esse nome. clamídia é que ninguém pesquisa. É importante para ver a causa de abortamento habitual. Mais uma pergunta. Tenho 16 anos e engravidei aos 14. Eu posso colocar Dio e ficar com ele por quanto tempo? Olha, linda, que bom que você fez essa pergunta. Pode. O Dio hoje dura 5 anos, nós temos Dio até de 10 anos e você pode tirar a hora que você quiser. Você coloca por 4 e de repente 5 anos e fala Ah, mas com 4 conheci um príncipe encantado que era engravidar. Então, pode tirar. Se você não tiver o lugar para colocar porque às vezes 16 anos os profissionais atenção ficam com medo mas nós temos como encaminhar. Eu estou fazendo uma campanha grande dos anticoncepcionais de longa duração. Só que é dupla proteção. Você usa o seu Dio e fala para o seu parceiro que não tem Dio coloque a camisinha que é muito mais fácil. Aliás, falar em anticoncepcional Antibiótico corta o efeito do anticoncepcional? Olha, não, não corta mas você não pode deixar de tomar certinho. Sabe o que pode cortar? É anticonvulsivante e remédio para emagrecer. Então, muitas meninas e outra coisa cuidado com as bombas de academia. Então, as bombas de academia podem cortar sim o efeito do anticoncepcional. Eu engravidei com 15 anos hoje tenho 22 e não consigo mais engravidar. Hoje estou casada. Tenho um filho com 7 lá da gravidez dos 15. Querida, com certeza esse parceiro é outro porque é muito usual a primeira gravidez o parceiro não ser o mesmo e depois. Veja, pode ser até psicológico. Tanta situação de desgaste mas volta a falar primeiro investigar o seu companheiro você já foi mãe então investiga os espermatozoides deles podem ser lentos podem ser insuficientes ou ele pode ter uma infecção. Se é 35% olha, cada 10 mulheres que não engravidam 4 quase a culpa do parceiro. Então, primeira investigação depois vê o seu ciclo e segundo acredite que você pode engravidar. Mais uma pergunta quem tem síndrome de ovários policísticos pode engravidar? pode o ovário policístico ele foi assim policístico quer dizer tem cistos que não são óvulos que ficam retidos falando uma linguagem rápida mas hoje existem vários tratamentos primeira coisa se você tiver síndrome de ovários policísticos e tiver gordinha aí emagrece porque há uma relação entre obesidade e dificuldade de engravidar mas há estímulos sim muito fáceis para estimular a ovulação você tem múltiplos cistos e não ovula então hoje é fácil é fácil pode engravidar sim se não pudesse engravidar 20% das mulheres podem ter ovário policístico então nós tínhamos 20% a menos da população quanto tempo depois de tirar o Dio eu posso engravidar? no dia seguinte no dia seguinte no mesmo dia no mesmo dia na mesma noite tenho possibilidade de engravidar tomei injeção durante 5 anos olha as injeções que são anticoncepcionais elas são consideradas de não a serenidade quer dizer não é rápida rápido retorno então cuidado se você não está programando na próxima vez você pode então mas vamos dizer de uma maneira geral quando para de tomar pílula ou toma injeção que são os métodos hormonais 6 meses você engravida se não está programando cuidado doutora Albertina a gente está vendo aqui um número incrível de perguntas muitas mulheres jovens adorei né você viu foi ótimo ter falado sobre esse assunto a gente fala a gravidez continua na adolescência as meninas continuam morrendo muitas infelizmente falta informação a gente precisa discutir esse assunto na família na sociedade nos programas de TV na escola o que a gente faz para melhorar isso Olga acho que muitas vezes a gente deu essa entrevista e cada vez você me deixa refletir porque cada vez que eu venho num programa eu fico pensando na próxima aula que eu vou dar para meus alunos o que eu falo não não falta informação falta habilidade é como se você visse as letras e não entendessem sabe analfabetos funcionais então você entende habilidade de lidar a mulher tem medo de não agradar essa pesquisa foi fundamental na vida e em São Paulo a gente conseguiu reduzir 50% a gravidez na adolescência que é um exemplo a gente ganhou vários prêmios a secretária de saúde por quê? continuamos como todos os países distribuindo anticoncepcionais dando informação não é isso os grupos e aí eu queria uma campanha rodas de conversa que não são nem grupos educativos uma falando para outra por quê? a mulher tem medo de exigir cabezinha acha que a pílula engorda acha que o Dio vai machucar o parceiro agora a novidade tem pênis e anzol que vai arrancar o Dio porque elas falam eu coloquei o Dio meu parceirozinho Dio haja haja tem como o homem sentir o Dio? só se cortou muito o fiozinho é muito fino só se cortou muito longo não existe esse grau de sensibilidade quer dizer então ela fala o meu parceiro não quer que eu coloque Dio porque diz que ele vai ficar incomodado quer dizer então então meu amor usa camisinha e ele também não quer porque tira sensibilidade então essa habilidade de negociação é sem camisinha eu não transo se eu não quiser engravidar sem camisinha eu não transo porque eu não quero ter doença sexualmente transmissível o homem só tem a camisinha ela tem a camisinha dela também e a camisinha feminina que agora eu vou fazer um apelo eu acho que devia ser personificada individualizada devia ser Maria na camisinha feminina Olga na outra camisinha e no menino os times de futebol o que você acha? quem sabe se o glamour da camisinha melhorava porque está difícil a camisinha está aí e elas abandonam e lembrando o seguinte a gravidez abaixo dos 14 anos é crime então essa é uma situação o Brasil tem 28 mil meninas que engravidaram então uma a cada 19 minutos pela legislação brasileira é estupro de vulnerável só que veja eu acolho foram 2 mil em São Paulo e eu vou dizer pra ela você foi estuprada não eu acolho e tem que ter uma ela não é culpada ela é vulnerável e aí o Estado tem que se responsabilizar por essas 28 mil pessoas que o Brasil é o país que mais na América do Sul teve gravidez na adolescência é uma vergonha São Paulo não São Paulo está com níveis muito importantes graças ao teu trabalho não, graças ao trabalho de todo mundo é, você e uma grande equipe e a mídia a mídia deu muito a gente está aqui sempre deu muito doutora arroba doutora Albertina Duarte K Takiyuti Takiyuti meu nome japonês pelo amor de Deus meus netos se eu não coloco meu nome japonês o meu neto faz aniversário hoje ele me mata qual é o nome dele? Ian Ian, parabéns Ian manda beijo pro neto beijo filho beijo 9 anos e ele me fala eu não sou Takiyuti eu não sou seu neto Takiyuti Doutora Albertina Takiyuti até porque ele é japonês o Face é Albertina Duarte Takiyuti está tudo na tela aí pra você quer dar o telefone também? eu dou o telefone o telefone está na tela aí Celso, já? e eu dou o telefone do programa doutor fala aí que eu anoto aqui o telefone 3017 2017 fala e diz a doutora Albertina mandou pergunta se não souberia responder a gente fala depois e claro que aí o atendimento é gratuito minha beleza linda te amo viu te amo você é espetacular na vida da gente como você ajuda mulher olha acho que são pessoas lindas como vocês que me fazem continuar obrigada obrigada nunca tive problema com a mídia pessoal fala a mídia não a mídia sente você sente o que eu estou falando é por amor que a gente trabalha eu sei e obrigada por você existir e fazer esse trabalho fenomenal que tu faz mas olha em todas as mulheres em todas as fases da vida um dia eu quero vir aqui para virar depois de 40 ou outros homens e aí a gente tem aquela outra pauta aquela pauta segreda vamos falar da pauta segreda vamos rejuvenescer a nossa vagina gente rejuvenescimento de partes íntimas as mulheres porque não os homens não colocam prótese e nós não podemos colocar não podemos prótese da mama lipo e até aquele cabelinho branco que aparece que tem mulher que fala Albertina é um horror o que a gente faz então gente achei o máximo essa pauta vamos fazer sim não é nem um absurdo é muito fácil você não põe butox não faz como é que a gente falou outro dia aqui daquela pauta vai da harmonização facial vamos fazer harmonização da vagina vaginal beijo obrigada fica para ficar sentada